Um assunto importante para Tijucas. Nessa segunda-feira será apresentado o projeto da nova avenida Ercílio Luz, que promete uma grande revitalização em toda essa via, que é uma das principais do município. O projeto de revitalização da avenida Ercílio Luz em Tijucas será apresentado à comunidade em uma reunião marcada para a noite de hoje, no auditório da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Para o evento, representantes da administração municipal convidaram todos os moradores e empresários instalados ao longo da via no intuito de pedir opiniões e colaborações para as obras. Até o momento, o projeto não foi divulgado em detalhes. Segundo a prefeitura, ele já está pronto e será encaminhado para o setor de licitações em alguns dias. O que se sabe é que a avenida, ligação do Centro Universitário com a Mata Atlântica, receberá pavimentação asfáltica, além de novos retornos e acessos. Também estão previstas melhorias do ajardinamento, da ciclovia, da faixa de caminhada e iluminação. O recurso para execução da obra vem do Plano 1000, programa do governo do estado que destinou R$ 39 milhões para obras de infraestrutura. Tá aí, ó. Importante obra para o município de Tijucas hoje sendo apresentada à comunidade. Participe às 7 da noite lá no auditório da Univale aqui em Tijucas, na rua Coronel Isidoro. Então a comunidade toda está convidada para ir acompanhar esse projeto e, de certa forma, também opinar e participar junto à administração municipal. E a gente vai dar sequência no nosso Jornal VIP, te atualizando com as informações do final de...